Mais um homicídio foi registrado na capital do Agreste, Alagoano, nesta quinta-feira. É o segundo aqui na região de ontem para cá. Trata-se de José Dinaldo de Oliveira Silva, 21 anos de idade. Ele passava aqui pela rua João Ferreira de Macedo, no bairro Deputado Nezinho, quando foi interceptado, supostamente por dois indivíduos em uma motocicleta que aparentava ser um ciclomotor e que fazia bastante barulho. Ele vinha nessa direção com uma carroça aqui de bulos, já que ele estava recolhendo reciclados, foi interceptado e alvejado, possivelmente com quatro tiros, quatro disparos de arma de fogo na região da cabeça e um quinto disparo no ombro. Tiro esse que provavelmente tenha sido pelas costas. Caiu aqui já sem vida. O serviço de atendimento móvel, o SAMU, veio até o local, confirmou o óbito. Por aqui já se encontrava uma viatura da Força-Tarefa, que já isolou o local devidamente. E nesse momento acaba de chegar por aqui também uma equipe da Delegacia de Homicídios da cidade de Arapiraca, fazendo já todos os levantamentos. A gente percebe aqui, enfim, toda a movimentação. E algo que chama a atenção tanto da polícia como dos curiosos é que o José Adinaldo, de 21 anos de idade, tem uma tornozeleira eletrônica. Ele já passou pelo sistema prisional, agora em liberdade condicional, monitorizado. Esse monitoramento aqui da tornozeleira eletrônica. E tivemos alguns contatos com pessoas que residem na comunidade de onde ele morava, que é no lixão da Mangabeiras, bastante conhecido aqui na cidade, e que ele tenha uma vida de crimes, mesmo com 21 anos, bem jovem, segundo informações que logicamente serão apuradas pela polícia, de três homicídios, mais uma tentativa de homicídio, envolvimento com o tráfico de drogas, roubo de motocicletas e de telefones celulares. Ou seja, para um cara de 21 anos é uma ficha bem extensa. Tudo isso são suposições que foram e que estão sendo levantadas, mas ainda não confirmadas pela polícia. De certo é que ele vem do sistema prisional recentemente e que as características é de um crime de vingança. Foi uma execução. O porquê? Só a família e as investigações irão responder. Então fica aqui toda uma situação. Aguardo dos familiares para que tenha-se essa confirmação por parte da documentação, mas já no próprio sistema da Secretaria de Segurança Pública, do sistema prisional, o nome dele já está confirmado. De fato, é José Ronaldo de Oliveira Silva, 21 anos de idade. Lógico que a partir de agora, todos os primeiros levantamentos sendo realizados pela polícia civil, pela delegacia de homicídios, que já acionaram tanto o Instituto de Criminalística, como também o Instituto Médico Legal da cidade de Arapiraca. Para em seguida, após a perícia ser feita no local, o corpo removido para o IML e em seguida liberado para sepultamento. Mas as investigações serão comandadas pela delegacia de homicídio, que tem como titular o delegado Everton Gonçalves, aqui na cidade de Arapiraca. Homicídio na manhã desta quinta-feira. Monitorado por tornozeleira eletrônica e as informações dão conta que não era flor que se cheirasse. Uma vida de crime bastante extensa, infelizmente esse é o resultado. Imagens de José da Silva, aqui do bairro Deputado Nezinho, reportagem Walter Gomes.